Boa tarde pessoal, meu nome é Patrick, Luiz Henrique, Júnior, e nós somos do Terno de Reis, Senhor Bom Jesus dos Passos, de Capela dos Cunha, Passos de Sobrado. Ó Senhor, dono da caixa, licença, peço o brindeiro, pra tocar e pra cantar, na beira do seu terreiro, pra tocar e pra cantar, na beira do seu terreiro. Os três reis por serem santos, sairão a caminhar, Em busca de Jesus Cristo, em Belém, por encontrar. Em busca de Jesus Cristo, em Belém, por encontrar. Música Porta aberta e luz acesa, é sinal de esplendor, é sinal de um céu aberto, onde está nosso Senhor? Música 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 Música